A placa foi feita para dar boas-vindas a quem chega em Senador Canedo, mas nos últimos dias ela virou alvo de vandalismo. Câmeras de monitoramento mostram várias pessoas que sobem na placa para tirar fotos, mas flagraram também o vandalismo que deixou destruição. Essa imagem mostra o momento em que um homem risca o coração que faz parte da placa. Uma mulher acompanha e fica rindo. A Guarda Civil Metropolitana chegou em poucos segundos e eles foram levados para a delegacia. Desde que o letreiro foi instalado na entrada de Senador Canedo, o local já foi alvo de vandalismo por sete vezes. As pessoas que foram responsáveis pelo vandalismo foram identificadas pela Guarda Civil de Senador Canedo. O crime de vandalismo está lá no Código Penal, artigo 163, não pode vandalizar. Aqui é um patrimônio do município, é o nosso dinheiro investido, a prefeitura investe e é justamente isso. O bem público é para ser preservado. Não é um bem comum para todo mundo fazer vandalismo e depedrar. Nesse caso de vandalismo, a ação da GCM é sempre muito rápida, porque toda a cidade é monitorada por cerca de 1.700 câmeras de monitoramento, de alta resolução. Esses equipamentos ajudam a identificar não somente esses vândalos, mas também criminosos procurados pela justiça. O mais curioso é que esse monumento que foi construído há pouco tempo aqui na entrada de Senador Canedo fica praticamente debaixo de uma câmera de monitoramento, que é vigiada 24 horas por dia pela GCM aqui de Senador Canedo. Mas essa câmera acaba não intimidando os apaixonados. Vira e mexe, a guarda acaba encontrando casais sentados aqui. E um deles, meio que querendo fazer uma declaração de amor, acabam escrevendo, principalmente no coração, que virou o queridinho desses vândalos. Só que essa escrita de um simples eu te amo é vandalismo e pode complicar a vida dessas pessoas. Além disso, o sistema de segurança ajuda a evitar crimes ambientais. 50 pontos já monitorados, onde as pessoas insistem em jogar entulhos, fazer a disposição irregular dos resíduos. Com tantas câmeras de monitoramento vigiando os monumentos de Senador Canedo, quem estiver apaixonado e pensar em uma demonstração de amor, é melhor não tentar fazer coisa errada e buscar outros meios para não prejudicar o patrimônio público. Compra um buquê de flor, leve ela para passear, é melhor do que vir aqui fazer um vandalismo. Obrigado.